Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael Zago e esse é o Youtuber na TV. No vídeo de hoje você vai ver o dia que eu invadi a cozinha do Luiz Delapa do Forno e Fogão e fiz música com os utensílios que ele utiliza durante o programa. Dá uma olhada. A gente vai pegar vários elementos da sua cozinha que fazem algum tipo de som e vamos musicalizar isso aí. O que você acha? Nossa, eu acho que vai ficar muito bacana. Vou captar com esse microfone aqui, tá pessoal? Vou pegar e vou começar a fazer um som com isso daqui. Bom, agora eu vou mostrar captando todos os sons para a gente ganhar tempo, fechou? Vai lá. E agora eu vou levar para casa, vou produzir e depois eu trago para você. Estou aguardando, Zago. Vai ficar muito legal pelo que aconteceu aqui hoje. Espero que sim. Vai ficar especial. Show de bola. Valeu, obrigado. Obrigado você. Até mais. Estou aguardando. Se eu pegar o microfone aqui, já vou. Já cheguei aqui em casa, passei o material para o computador e uma coisa eu já observei. Não tem nenhum elemento ali que a gente captou que tem um som grave, tipo o bumbo da bateria. Então peguei o som da caixa de metal para que ficasse só a parte médio grave do som. Decidi que a velocidade da música seria a mesma velocidade dos disparos elétricos. E agora, depois de tudo montado, você vai ver o resultado dessa brincadeira. Bom dia, pessoal. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Bom dia, pessoal. 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 Show de bola. Meu, o Delap é um cara muito gente fino. Eu adorei fazer esse vídeo. E se você curtiu, você pode ver esse e muitos outros no youtube.com.br Rafael Zago. Até o próximo vídeo e tchau! E aí, vai falar. Tchau.